Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro, é, Porto Seguro Internacional, Gold e Platinum. Pois é, você sabia que com esses cartões você tem acesso a salas VIPs de graça? Como é que é? É isso que você ouviu. Agora os cartões Internacional, Gold e Platinum, da Porto Seguro, te dão acesso grátis a salas VIP, Latitude. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você sabia que até 31 de agosto, que com esses cartões que estão aqui na mesa, o Internacional, o Gold e o Platinum, você tem acesso grátis a salas VIP, Latitude, em Congonhas? Não sabia? Vai ficar sabendo nesse vídeo. Vamos à nota então. Acesso grátis e limitado a sala Latitude. Quem tem Porto, tem. Até 31 de agosto, seu cartão de crédito Porto Seguro Bank oferece para você, cliente internacional, Gold e Platinum, o conforto da sala VIP Latitude, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Patrocinada pela Porto Seguro Bank. A Latitude é uma sala VIP premium, com estações de trabalho e lounge. Confira as vantagens que estão à sua espera. Acesso ilimitado, gratuito, por duas horas, titular do cartão e dois acompanhantes. Apenas R$ 25,00 por hora excedida ou acompanhante extra. Vissê variado, grátis, para visitante. Visite a sala Latitude na sua próxima viagem e aproveite mais esse benefício do seu cartão para curtir o ambiente confortável e seguro antes do embarque. Pois bem, você que sempre teve vontade de conhecer uma sala VIP, a Latitude é uma boa sala. Nós temos aqui várias visitas na sala da VIP da Latitude, vários posts que já fizemos em nossas redes sociais. E é uma sala muito gostosa. Ela está localizada no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, antes do embarque. Ou seja, se você estiver visitando ali pela região, passando pela região, dá um pulinho lá. Apresente seu cartão Gold da Porto Seguro. Talvez você queira mostrar essa imagem que eu estou postando aqui. Pode mostrar essa imagem, que é totalmente grátis. Até 31 de agosto, esses cartões te dão acesso livre à sala VIP junto à Latitude com a Porto Seguro. E você que não tem nenhum desses cartões, é muito simples de solicitar. Ou você vai solicitar pelo nosso parceiro, Amato Seixas Corretora, com Guilherme e Flávia Marcia. Esses são os telefones que você pode solicitar esses cartões. Só falar que assistiu o vídeo do canal do Leandro Alta Renda Cartões, falando da sala VIP grátis para os cartões Gold Internacional e Platinum, que eles já vão saber o que se trata. E caso você queira solicitar pelo site, também tem a possibilidade. Vamos conhecer um pouquinho desses cartões para que você entenda se vale a pena ou não para você o Internacional, o Gold ou o Platinum da Porto Seguro. O Internacional tem a renda mínima de R$ 1.000. O cartão tem anuidade grátis nos 12 primeiros meses. O cartão pontua 1 ponto a cada 1 dólar. A cobertura do cartão é internacional. A anuidade é 12 parcelas de R$ 30. No entanto, se você gastar, por exemplo, entre R$ 1.500 a R$ 2.499,99, você vai pagar apenas R$ 15,00, ou seja, 50% de desconto. E gasto superior a R$ 2.500, você isenta 100% a anuidade deste cartão internacional da Porto Seguro. Já o cartão Gold, a renda mínima é R$ 5.000. Se você tem anuidade grátis por 12 meses, a pontuação é 1 ponto a cada 1 dólar gasto. A cobertura do cartão também é internacional. Você isenta a anuidade do cartão a partir de gastos mensais. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 37,00. Ou gastos entre R$ 2.500 a R$ 3.999,99, você vai pagar apenas R$ 18,50. Gasto superior ou igual a R$ 4.000, você isenta 100% a anuidade do seu cartão Gold. Já para o cartão Platinum, a renda mínima é R$ 10.000. A anuidade grátis nos primeiros 12 meses e a pontuação do cartão é 1,5 a cada 1 dólar gasto com cobertura internacional. Você pode isentar a anuidade deste cartão também. A anuidade é 12 parcelas de R$ 52,00. Gastos entre R$ 4.000 e R$ 6.499,99, você isenta a anuidade do cartão com 50%. A anuidade, como eu falei para vocês, é R$ 12,52. Teria aí a mensalidade de R$ 26,00 com esses gastos mensais. E se gastar entre R$ 6.500 ou mais, isenta 100% a anuidade do cartão Platinum. Lembrando que o primeiro ano é grátis, você não paga nada. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E aí, gostaram? Curtiram? Vale a pena para você um desses cartões? Se o Internacional vale a pena, se o Gold vale a pena, se o Plat vale a pena, até 31 de agosto você tem acesso livre com dois acompanhantes, junto à sala VIP Latitude em Congonhas. Gostou? Curtiu? Comente aqui embaixo do vídeo se é para você um desses cartões. Caso queira o contato do Guilherme e Flávia Marcia, Seixas Matos Corretora, esses são os contatos para vocês. aqui no nosso canal Cartões de Crédito, tá aí? Vamos nos abraço, então? Luiz Monteiro, um grande abraço! Junqueira Alves, um grande abraço! Dom Moreno Romero, um grande abraço! Lourenço Vittar, um grande abraço! Emerson Gonçalves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto